É isso aí, meus amigos de Itapetim, região. Estamos aqui na cidade de Itapetim, lógico, né? Fazendo esse vídeo aqui pra vocês, né? No vento imortal da poesia. Mostrando pra vocês aqui como é que tá a terrinha. Hoje é sexta, sextou, no vento imortal da poesia. É... Muita gente aí já tá começando aí a comemorar a festa da Rádio Pedras Soltas na cidade de Itapetim, né? Que é amanhã. Já tem muita gente aí dando esquenta. Mostrando pra vocês aqui um pouquinho das ruas. Aqui a gente tá no Paulo Sexto. Conhecido e falado Paulo Sexto da cidade de Itapetim. É isso aí. A cidade, como vocês podem ver, está iluminada no LED, né? Fica até mais bonita a cidade, né? De andar à noite. Olha aí, as ruas estão demarcadas já, as pistas, né? E vamos que vamos. Estamos seguindo aqui. Fazendo um rolezinho aqui pra vocês que estão fora da capital da poesia. Vocês podem observar aí que, aqui como sempre, o Paulo Sexto sentindo o hospital sempre movimentado. Olha aí, mostrando pra você que tá aí fora de Itapetim viajando. Pra você matar a saudade da sua cidade. E ver como é que tá a sua terrinha. Terrinha. Aqui a gente tá de frente do hospital. Vou voltar daqui, né? Pra ali ainda não tá tão iluminado, tá um pouco escuro. Dá pra gente fazer umas boas imagens aqui pra você. Mas aqui, como você pode observar, Itapetim continua como sempre, calma, tranquilo. Graças ao meu bom Deus. Depois de um sereno do dia de hoje, já tá chovendo um pouco. Um sereno bom. Né? Mas tá tudo sob controle. Agradecer sempre ao nosso bom Deus por tudo que ele tem nos dado, todo dia. Paz, sossego. E saúde, que é o mais importante, né? É isso aí. Itapetim, Pernambuco. O ventre imortal da poesia. O ventre imortal da poesia. Você está aí acompanhando aí pelo canal Clássio Tapetim no YouTube. Né? Mostrando pra vocês aqui como é que tá a cidade. Hoje é sexta-feira. Sextou no ventre imortal da poesia. Vamos subir aqui em direção ali até a ponta de Otácio, né? Até o alto de Santo Antônio. E a gente encerra o vídeo. Pra não ficar um vídeo muito comprido. A gente não tá dando pra entrar pra ali, pra praça, pessoal. Porque ela foi interditada porque fizeram um palco ali de frente da igreja católica, né? No centro de Tapetim. A gente não pode mostrar pra vocês. Só se fizer o balão lá por baixo. Mas tá tudo fechado. Mas aqui pelos arredores da cidade, na avenida principal, a gente tá mostrando pra você como é que tá a cidade. Amanhã é sabadão. Amanhã é dia de descanso, se Deus quiser. Quer dizer, dá um passeio, dá um rolezinho por aí. Mostrar pra vocês um pouquinho da terrinha, das outras cidades vizinhas. E a gente vai seguindo forte nessa pegada. Olha aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que dá pra gente dar um balão aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Ali embaixo, ó. Tá o palco sendo armado. Tá vendo aí, ó. O palco tá ali armado, ó. A gente vai voltar daqui. Como vocês podem ver, ó. Tem uma corda ali. E quem vem não entra. Olha lá o pessoal. Tá vendo, ó. Com a moto. Tem que voltar daqui. Beleza? A festa não vai ser aqui de frente da rádio como tem sido sempre. Vai ser ali de frente da igreja católica, né? A gente tá vendo que tem um palco armado ali. E por isso, a gente tem que retornar. Vamos seguir aqui. Descendo aqui. Sentindo o álcool de Santo Antônio. Tá vendo aí, galerinha? Como é que tá? Bora. Vamos nessa. Vamos simbora. Que a vida prossegue. Com fé em Deus. Vamos nessa. Itapetim, Pernambuco. Capital da poesia. Ventre imortal da poesia. É isso aí. Vamos encerrar o vídeo, né? Mostrando pra vocês aqui um pouco da cidade de Itapetim. Que Deus abençoe vocês aí. Daqui pra frente tá um pouco escuro. Eu vou encerrar o vídeo. Pra dar pra mostrar só até aqui as imagens pra vocês. Vocês fiquem com Deus. Um abraço a cada um de vocês. Um abraço a cada um de vocês.